Olá galerinha, tudo bem com vocês? Nessa semana nós iremos aprender sobre os tipos de moradia. Há vários tipos de moradia, vários tipos de casas diferentes. Tem casas grandes, casas médias, casas pequenas e casas que são feitas de formas e com materiais diferenciados. Nós iremos ver agora apenas alguns tipos de casas. Essa casa aqui se chama palafita. É uma casa que é feita de madeira e ela é suspensa, está vendo? Ela não encosta no chão e ela é feita com a base na água. Então o nome dessa casa se chama palafita. É um dos variados tipos de casas que existe. Nós temos também as casas de alvenaria, que são feitas com tijolos, cimentos, que a gente costuma ver hoje em dia mais esse tipo de casa, né? E desse tipo de casa tem elas grandes, tem elas pequenas, tem vários tipos. Também nós temos, aqui ó, nós temos também as casas que são as famosas ocas, que são as casas de palhas, que geralmente os índios constroem esse tipo de casa para eles morarem, está vendo? Mas há vários tipos de casas de palhas também. Temos também o iglu. O iglu é uma casa que é feita com gelo, blocos de gelo e tem um acabamento de neve, está vendo? E também há vários tipos de iglu. Temos também os prédios, que hoje em dia também é muito comum, os prédios. E há vários tipos de prédios. nós temos também, deixa eu pegar aqui para mostrar para vocês, essa casa aqui ó, é uma casa que é feita de barro e de cipó, de pau. E também nós temos, deixa eu pegar aqui outro tipo. Esse tipo aqui se chama motorhome. É um tipo de casa que algumas pessoas moram, que optam por morar. é uma casa que é feita dentro do carro. Geralmente as pessoas que moram nesse tipo de casa, elas viajam muito. Então, elas constroem como se fosse uma casa dentro do próprio carro. Olha aqui ó, peraí, deixa eu procurar aqui. Mais ou menos como é dentro. Mas há vários tipos de motorhome. Temos também as casas tendas, que são feitas de lona e de diversos tipos de materiais. Esse é só um exemplo, tá? Temos as casas orientais. As casas orientais, elas têm um design diferenciado. Observem o teto dela, como é diferente das que a gente costuma ver por aqui. Temos também os famosos castelos. Tem algumas pessoas que moram também em castelos, que são casas grandes com essa estrutura diferenciada. Então, observando alguns tipos de moradia, nós iremos fazer essa atividade aqui. Aqui nós temos, ó, existe vários tipos de moradias diferentes. Circule a moradia que mais se parece com a sua casa. Então, aqui nós temos a casa de ovenaria. Aqui nós temos uma casa que tem um pavimento em cima e um pavimento embaixo. Aqui nós temos uma casa de ovenaria, mas que só tem um pavimento. Aqui nós temos aquelas palafitas, que eu mostrei pra vocês, que são uma casa que é feita de madeira e que a base dela é feita na água. Temos aqui a oca, que é feita de palha. Temos o igu, que é feito com blocos de gelo. Temos o castelo. Temos a tenda, que é feita com lonas. Aqui nós temos um tipo de casa oriental, com aquele telhado com um design diferenciado. E aqui nós temos o prédio. Aqui eu estou mostrando apenas alguns dos tipos variados de casas que existem. Então, vocês vão procurar aqui uma que mais pareça com a sua. Vai ser igual? Não. É uma só que lembre como é feita a sua casa. Tá bom? Nessa outra atividade, está escrito aqui, ó. Minha casa. A casa da gente é lugar de proteção, pois nos abriga no frio e dá sombra no verão. Então, aqui embaixo, vocês vão desenhar a casa de vocês. Do jeito que vocês sabem, do jeito que vocês quiserem. Mas tentem desenhar a parte de fora da casa de vocês, analisando algumas características. Um exemplo. A minha casa, ela só tem um pavimento. Então, eu vou desenhar minha casa do lado de fora só com um pavimento. O telhado da minha casa é cinza. Então, eu vou tentar pintar com a cor que parece com o telhado. As paredes da minha casa do lado de fora é bege. Então, eu vou tentar achar uma cor que se assemelhe a ela. Então, eu vou tentar colocar características da minha casa nesse desenho, ok? Então, galerinha, um grande beijo. Fica com Deus. Tchau, tchau.